Somos Kitzbühel, a Aspen, dos Alpes. E aí, meus amores, eu tô a caminho de Kitzbühel. Oizinho. Oi. Vim me preparando pra nossa épica festa de fim de ano. Mas atrás dessa fachada cintilante, eles são apenas humanos. Eu queria que uma avalanche viesse e soterrasse essa merda de vila inteira. Para com esse chamego e bora pra pista dançar. Eu tenho que voltar pro serviço. Você agora é minha convidada. Você é um amor, Lizzie. Não é toda perturbada que nem meus outros amigos. Tô até espaços à sua frente. Tem certeza de que isso é a coisa certa? Eu queria que ela sentisse o que significa perder tudo em uma noite. Ele se foi. Meu irmão Yosef. Eu nem consigo dizer o quanto eu sinto muito. Eu queria mostrar pra ela que até as ações dela tinham consequências. Você quer uma dica básica? Não mexa com a rainha, não. Quando começa a esquentar depois de um inverno congelante tudo reaparece. Tudo que antes estava escondido pela neve. Uma coisa que eu quis me dizer aquilo. Eu trabalho na cidade. Tudo que antes está chegando. Tudo é muito pikente. Foi ねvoi.